Um vídeo separado entre Alpine e Red Bull, vamos falar sobre as duas equipes agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Promoção de dia dos pais na Paddock BR, em compras acima de 300 reais você leva uma camiseta grátis para dar aí para o seu paizão. Basta colocar os produtos no carrinho, já adiciona a camiseta que você quer e aí na hora do cupom, coloca o cupom PAIZÃO. Ele vai abater a camiseta a mais e vai te dar frete grátis. Se você fizer compras inferiores a 300 reais, então coloca o cupom RESSACF1. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Game, eu já estou jogando meu F1 Manager 24, compre lá também, você tem a oportunidade até de comprar coisas como Windows, então entra lá que são preços excelentes. Bom, no vídeo de hoje, pelo menos neste vídeo da manhã, vamos falar sobre Alpine e Red Bull, começando com Alpine, que revelou uma pintura especial para o Grande Prêmio da Bélgica, uma pintura claramente promocional ao filme Deadpool e Wolverine. E aí você pergunta, mas por que isso? O que está acontecendo? Primeiro de tudo, não é a primeira vez que isso acontece na Fórmula 1, você já teve marketing de filmes grandes como Star Wars, 007, em equipes de Fórmula 1 isso é absolutamente normal, acontece de tempos em tempos. Mas no caso da Alpine em específico, um dos investidores da equipe é o Ryan Reynolds, que é o ator que interpreta o Deadpool, então é natural que ele faça também um merchan na equipe de Fórmula 1. Então veremos essa pintura diferenciada no Grande Prêmio da Bélgica, o que ao meu entender é bem legal, bem interessante, ter essas pinturas comemorativas, e claro, esses caras fazem muito dinheiro em cima disso, não somente do marketing e tal, mas acaba vendendo muito carrinho, produtos, camisetas, enfim, muita coisa acontece por conta disso. E todo mundo vai estar de olho no Alpine por conta da pintura, né? Então também devemos citar isso. Mas sem sair da Alpine ainda, devemos comentar o seguinte, tem uma matéria lá no Automotor 1 Sport que eu recomendo que você assista, né? Que você, ou melhor, leia, assista, não, leia a matéria, que é falando sobre o problema do motor da Alpine, pelo simples fato de que eles ainda não tem nada fechado, nós trouxemos uma matéria recentemente falando que estão muito bem encaminhados com a Mercedes, mas ainda não tem nada assinado, nada firmado no papel. E aí entra uma outra questão que é justamente o porquê de estarmos trazendo esta matéria, que é de uma possível parceria Alpine-Andretti, você não ouviu errado. Eu sei que num primeiro momento parece meio história de fã de internet, né? Mas o que está sendo dito é que a possibilidade dessa parceria seria benéfica para ambos os lados, já que a Andretti e GM querem entrar na Fórmula 1 e estão encontrando resistência, e a Alpine está sem motor. Então a Andretti poderia ajudar com esse motor, no caso a GM, ajudar com o motor, o que facilitaria também esse processo, essa evolução do motor da GM na produção e tudo mais, para a Andretti entrar o quanto antes. A Andretti foi recusada pela Fórmula 1 por não ter ainda o motor, e falou que se quiser lá em 2028 eles entram. Então ficou essa situação estranha para a Andretti e poderia fazer uma parceria com a Alpine. Há também rumores de venda, mas o Bruno Famim, o chefe da equipe, fala que não, não vão vender a equipe de forma alguma. A Alpine pertence no caso a Renault e a Renault é estatal. A gente tem que ver se estariam dispostos a abrir mão desse projeto da Fórmula 1, que é um projeto em que eles não botam dinheiro. É curioso, né? Porque geralmente você tem o contrário, geralmente quando as coisas são estatais rola muito dinheiro, você pode até não ver retorno, mas rola muito dinheiro. E nesse caso do projeto Renault barra Alpine na Fórmula 1 não tem dinheiro. É uma coisa assim que eu não consegui entender, eu já critiquei isso várias vezes aqui no canal. Eles não investem o que deveriam investir e querem ter resultado de equipe de ponta. É uma coisa que não faz sentido, né? De qualquer forma, agora o Briatore está comandando as ações lá como consultor. Na verdade ele não é só um consultor, ele vai ser o cara que vai aos poucos pegar tudo na equipe. E vamos ver se vai sair a parceria com a Mercedes ou com a Andretti. Eu acho que a da Mercedes tem muito mais chances de acontecer, é muito mais plausível, ainda mais para um futuro próximo, né? 2025 está batendo a porta e os rumores indicam que a Alpine já gostaria de ter motor Mercedes ano que vem. Vamos acompanhar essa história, eu vou trazendo mais detalhes para vocês. Agora vamos de Red Bull? Pois bem, nós temos algumas coisas aqui bem interessantes. O primeiro é que a Red Bull não melhorou o tanto que gostaria, isso está gerando uma pressão interna na equipe, eu vou deixar os links na descrição para vocês, e parece que eles não têm muito mais para onde evoluir. E a pista da Bélgica, de acordo com o Fórmula 1, é um ponto crucial, um ponto chave da temporada para os touros. Isso porque é uma pista rápida, de curvas de média e alta velocidade, e você deve se lembrar que antes do grande prêmio da Grã-Bretanha, eu falei para vocês, olha, a Red Bull tem apresentado até o momento melhores performances em curvas de média e alta velocidade. Então eu vejo a Red Bull como favorita, só que não dá para saber por conta do upgrade que eles estão trazendo. E aí foi dito e feito, o upgrade mudou tudo, o carro simplesmente já não está mais andando da forma que andava antes, e aí o segundo upgrade que veio agora na Hungria também não teve o efeito esperado. Então lá atrás, há três corridas, duas corridas, a Red Bull era a favorita nesse tipo de pista. Agora já não é mais, por isso que vai ser crucial. Se a McLaren, mais uma vez, for tão rápida quanto ou mais rápida que a Red Bull, então aí é para jogar a padical e falar, sim, a McLaren agora é definitivamente a equipe mais rápida do grid. Se você for olhar, desde que a McLaren começou a vencer corrida em Miami, o Verstappen ainda venceu umas quatro corridas, ele ainda conseguia ter performance e vencer também muitas vezes em cima de erro da McLaren e tal, e eu trazia aqui os gráficos para vocês mostrando que tinha corrida que era a McLaren a mais rápida, tinha corrida que era a Mercedes, tinha corrida que era a Red Bull, então estava embolado. Só que agora tudo indica que nós começaremos a ter uma era de McLaren, quando eu digo era eu estou falando dentro da temporada, não necessariamente os próximos anos. Nós poderemos ver isso nas próximas corridas. Então a Bélgica, que é a última prova antes das férias, pode ser crucial para a Red Bull. Claro que no período de férias vão produzir muita coisa ainda e tal, as fábricas em tese ficam fechadas por um período, mas assim, a gente sabe que muita coisa rola por debaixo dos panos. E aí trarão atualizações para as outras corridas. Só que não necessariamente vão funcionar, né? E o Max Verstappen está muito bolado com isso. O Hamilton Marco falou que sim, o Max Verstappen está muito bravo e eles têm que entregar um bom carro para ele, para ele não pensar em mudar de equipe. Eu sei, você vai comentar aí que o Hamilton Marco renovou o seu contrato com a Red Bull até 2026, e por isso então aquela cláusula da saída do Marco não afeta mais Max Verstappen. Só que vocês estão esquecendo que essa não é a única cláusula do contrato do Verstappen. Tanto é que o próprio Hamilton Marco está falando isso aqui na entrevista, que se eles não entregarem um carro bom, o Verstappen vai sair da equipe. Existem outras cláusulas e com certeza existe uma cláusula de performance no contrato do Verstappen. Com certeza. Então o Hamilton Marco não é a única fuga que o Verstappen pode ter da Red Bull. E é aí que está a brincadeira. A Red Bull ou entrega um carro competitivo, ou ele vai olhar para a Mercedes, que já falou várias vezes nos últimos dias que está esperando o Verstappen até novembro. Nós temos aí três meses praticamente até novembro, né? A gente já está no finalzinho de julho e são três meses para a Red Bull definir o que ela vai fazer em relação à sua performance. E como se não bastasse, está saindo nos mais diversos portais, eu confesso que não vi uma confirmação da Red Bull ainda até o momento da gravação do vídeo em si, mas está saindo em vários portais de que Max Verstappen vai trocar o seu motor de combustão interna e por isso vai perder dez posições no grid para o Grande Prêmio da Bélgica. Vai ser o terceiro Grande Prêmio da Bélgica consecutivo que ele vai ter penalização. Venceu uma saindo de décimo quarto, outra saindo de sexto. Agora vai sair, não sabemos de onde, né? Porque ele já não está mais conseguindo pole position como conseguia com frequência antigamente. Então pode ser que ele largue em décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto. E aí vai ter que remar tudo de novo e dessa vez não tem um carro tão bom assim para escalar esse pelotão. Bom para a McLaren, para a Ferrari e para a Mercedes que podem dar mais um duro golpe no campeonato de construtores para chegar mais próximo ainda da Red Bull. E claro, o Lando Norris pode, quem sabe, se aproveitar dessa situação para também dar mais uma encostada lá no Max Verstappen. Se o Norris vence e o Verstappen chega em terceiro, quarto, a situação do campeonato fica mais interessante. Eu fiz uma conta que se o Norris vencesse todas as corridas e o Verstappen chegasse em segundo todas, nós teríamos um campeonato por muito pouco o Verstappen sendo campeão no final da temporada. Só que se o Verstappen continuar chegando em quarto, quinto, terceiro e o Norris ganhando, aí muda completamente o cenário. O Norris tem boas chances de ser campeão. Então vamos ver o que acontece, é isso. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de entrar nos links aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!